Meus manovador Dias oh machen São dentistas Não há dentistas Não há problema Com o baileiro Por barco aنosa Então não estamos Meus manovador Meus manovador Vai ver o leites de ação? Quando você está usando no chão? Veja que você está usando de soja. Está usando no chão. Está usando no chão. Está usando no chão. Está usando no chão. Estão no chão. Se desdoe no chão. Já está usando no chão? ver que vocês estão fazendo isso, Seca? sim, esta morafta mais está aqui, e como você quer pegar esses dois caminhos? Sim, aqui em casa, tem um produto que você quer fazer isso, eu vou pegar esse outro outro. é o que você quer fazer? é a morafta é o mixto. aqui é o seu책, eu ficar com um papel errado sua comida. que você gostaria? Maracu A segunda búurcha O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? O que é que é que é que é? Eu como a peça de novo. Agora, vamos lá para aí onde... Há júga tia? Há júga tia ainda. Quem não é lá? Tia. Néa? Para aí. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? A gente não vai dar uma coisa. Muito bom. Dê-lhe. 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 A gente não faz nada. Você tem que fazer isso? Sim. Sim. A gente não precisa. A gente não precisa. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.